Mãe, eu tô indo brincar no parquinho aqui perto de casa, tá? Epa! E tu tá achando que tu vai sozinha? Ah não, mãe, por que que a Jennifer sai sozinha e eu não? Eu já te falei, tu adora a Jennifer e a Jennifer. Tu é tu. Eu queria brincar no parquinho. Ô Jennifer, vai levar tua irmã lá no parquinho. Ah não, mãe. Não vou levar essa menina não. Não faz eu ir aí nessa sala e arrebentar teus dentes não, Jennifer. Anda logo. Bora, menina velha chata. Anda. A senhorita gostaria que eu ia balançar? Não balança muito alto não. Ah, menino, para o balanço. Ah! Hum! Você é doida, é? Eu só queria me ajudar. Ah! Armaria, Jennifer, é só boa. Mas Isadora, a brincadeira é essa? É do queima. A gente tá brincando do queima, Isadora. O queima é assim. Oh Jennifer, eu vou contar para a mãe, viu? Tu só tá marcando eu. Ah! Ah, Jennifer! Não é porque eu quero, não. Ai! Oh Jennifer, eu vou contar tudo para a mãe, viu? Só tenho eu aqui. Mas Isadora, o que eu posso fazer? Eu não vou brincar nessa brincadeira mais, não. Essa menina é doida. Eu vou contar. Eu vou falar. eu adoro ele tá andando em cima de mim Jennifer tá tudo bem filho é esse não é esse também não é esse não tenho certeza que aquele menino sem não quero não é esse é isso aí que tu quer dele eu quero um beijo um abraço e me chamar para sair para tomar sorvete né esse menino não né Jennifer beija 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 eu não vou beijar as meninas não ó gente eu vou contar tudo para mãe viu o batom a Jennifer e a ver Se agora tu mandou o menino pro espaço Se esse menino não voltar Tu tá ferrada Ai Jennifer Pode jogar, pode jogar Armaria, Jennifer Precisa jogar alto assim Uai, tu não quer brincar? Então vai buscar a bola Uai, cadê a bola? Tá lá de trás, lá da casa Ah não, Jennifer Vai buscar, menina Na bola Armaria, Jennifer Romão Não precisa jogar, mas não Já perdeu Também não queria brincar mesmo Dessa brincadeira mesmo Vou brincar com a minha boneca Onde é, Jennifer? Olha aqui, ó Tanto que eu tô alta Olha o tanto que eu tô alta Tu vai se rodar nesse balanço, Isadora Vou nada, vou nada Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei Ah engraçadinho, vai se tu se rodar bem nesse balanço Tu vai ver? Ai, ô Jennifer Me ajuda aqui Eu não te avisei, Isadora Eu não vou te ajudar não Ô Jennifer, eu vou contar pra mãe, viu? Eu tô aqui tirando a minha selfie Se vira Se vira Aaaaaaah Aaaaaaah Música Ô Jennifer Eu vou contar pra mãe viu Vou te contar Obrigado Menino por que tu não sai da minha vida? Por que tu não fica olhando espaço pra com ZTE hein Pra tua família lá Não tem medo de morrer não Ô Jennifer Bora embora Bora Tá doido é Olha nós não pode enrolar muito Isadora que a gente já brincou no parquinho esse aqui é o último lugar Menina vai brincar pra lá ó Vai brincar pra lá Anda Maninha No Brasil são cerca de 50 mil desaparecimentos de jovens todos os anos O desaparecimento de uma garotinha de apenas 7 anos A menina desapareceu na noite do último sábado O desaparecimento de uma criança de apenas 8 anos de idade Embora a taxa de localização ultrapasse os 60% Muitos casos permanecem sem solução e deixam marcas pra sempre nas famílias Muitos casos permanecem sem solução e deixam marcas pra sempre nas famílias Muitos casos permanecem sem solução e deixam marcas pra sempre nas famílias